Menina Um beijo que não custa nada Sei que não faz mal Eu só quero dividir O que tenho com você Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Menina, eu sei que fico sem papo Às vezes nervoso, nem sempre desfaço A boca resseca, me dá uma trégua Eu sei que espero galã de novela Eu gravo um discurso, escrevo em casa Gaguejo no espelho e fico sem graça Perdi o medo, estou uma palavra Eu quero o seu beijo que não custa nada Sei que não faz mal Eu só quero dividir O que tenho com você Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Bala de maçã Prove meu amor Sei que não faz mal Eu só quero dividir O que tenho com você Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Bala de maçã Prove meu amor Depois te dou um beijo O seu sorriso me ganhou Bala de maçã Prove meu amor Tá me davendo agora, viu? A dica eu vou de mestre Bala de maçã Prove meu amor Só dá uma bala de maçã Prove meu amor Tá resolvido Bala de maçã Prove meu amor Bala de maçã Prove meu amor Bala de maçã Prove meu amor